Vamos fazer aqui um desvio, entrando aqui, trecho que é conhecido por ser muito perigoso Beleza galera? Olha o nosso amigo passando aí Nossa amiga aí, Magazine Luiza, também passando aí no tráfego Vamos ver se remarra alguém Nossa amiga aí da Pamarlate E aqui o trecho não para galera Aqui é caminhão em cima de caminhão É uma das rodovias mais movimentadas também aí, sentido Ceará Nesse Brasilzão Beleza galera?